A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizou a Operação Ruta 79 para desarticular uma organização criminosa que atuava no país contrabandeando ouro e joias que viam de garimpos ilegais na região norte. Durante as investigações, foram apreendidos cerca de 17 quilos de ouro e joias avaliadas em mais de um milhão de dólares. A ação começou após a prisão de um policial federal envolvido no esquema de contrabando. Participaram da Operação Ruta cerca de 120 policiais federais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estima-se que entre 2017 e 2019, a organização criminosa tenha contrabandeado mais de uma tonelada de ouro para a Itália.